Eu não vou nem escovar os dentes, tem que não pensar o que nós sair de gente E no céu, a gente somos ilusões E no céu, a gente somos ilusões A gente faz tudo e não consegue brilhar A gente faz tudo e não consegue brilhar A gente faz tudo e não consegue brilhar A gente joga lá e nem consegue brilhar E no céu, a gente somos ilusões E no céu, a gente somos ilusões